Esta é a história do dia da Rádio Observador. As minas e armadilhas no caminho de Montenegro. O Sr. Presidente da República procedeu à indigitação para formar governo. Depois dizer-vos que acertei com o Sr. Presidente da República que de hoje a oito dias, no dia 28, virei apresentar-lhe a composição do futuro governo. Tendo também acertado com ele que a data da tomada de posse será no próximo dia 2 de abril. Terminaram as audições de Marcelo Rebelo de Sousa com os partidos com representação parlamentar. Luís Montenegro, líder da AD e presidente do PSD, foi o último a ir a Belém e recebeu, poucas horas depois, o convite formal do Presidente da República para formar governo. Quais são os principais desafios de Luís Montenegro? Que dificuldades traz a nova configuração da Assembleia da República? Sem maioria parlamentar, com vantagem mínima sobre o PS e com uma bancada reforçada do Chega, o novo governo começa carregado de minas e armadilhas, como escreve na página do Observador Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política. É com ele que vou conversar neste episódio. Eu sou a Teresa Apcacis e esta é a história do dia de quinta-feira, 21 de março. Bem-vindo, Miguel. Olá, Teresa. Marcelo, indigitou Luís Montenegro para formar o próximo governo. O que é que já sabemos sobre esse governo? Olha, vou começar da pior forma. Sabemos muito pouco. Isto porque Luís Montenegro ainda não fez convites formais para esse futuro governo. Tem sondado informalmente muita gente, mas muito pouca gente sabe o que vai na cabeça do futuro primeiro-ministro. Luís Montenegro, desde que é líder do PSD, tem funcionado sempre assim. Ou seja, ouve muito, partilha muita informação, mas no tempo ou na altura em que é para decidir, decide praticamente sozinho. E estará a seguir alguma dica de Cavaco Silva? Também, e era o segundo ponto que eu ia levantar. Luís Montenegro quer começar com o pé direito, com Marcelo Rebelo de Sousa. Quer ser um primeiro-ministro profundamente institucionalista. Não quer saltar etapas. E, portanto, só a partir do momento em que, em digital, primeiro-ministro. Então, aí sim, vai começar formalmente a desenhar o próximo governo. Tu escreveste no teu artigo, que está disponível na página do Observador, que o próximo governo vai ser um governo de combate. O que é que é isto? Essencialmente, aprende-se com um facto, que é toda a gente, a começar pelo Luís Montenegro, já percebeu que será um executivo que terá pela frente uma maioria parlamentar que lhe é hostil. Ou seja, terá de um lado, à sua direita, no caso, o Chega, que venderá caro qualquer tipo de apoio, e terá, à sua esquerda, Pedro Nuno Santos, que quererá, aliás, afirmar-se como um líder de oposição combativo. E, portanto, Luís Montenegro precisa de um governo que faça, que faça rapidamente e bem, e terá de dispensar personalidades ou figuras com um lado mais, ou com um perfil mais tecnocrata. Precisa de políticos experimentados que saibam chegar, saber lidar com a oposição política. Que se aguentem neste terreno hostil, como descrevesse. Exatamente, e saber também lidar com os setores que vão tutelar, que quererão fazer vingar as suas reivindicações. Portanto, é preciso gente muito calejada e com muita capacidade de reação política. Como disseste, o líder do PSD não quer revelar as suas escolhas antes do tempo, mas há nomes que são mais prováveis. Há nomes que, pelos indícios que existem, que são poucos, mas também pelo papel que vem desempenhando na liderança de Luís Montenegro, que nos permitem assumir que serão peças fundamentais no próximo Executivo. Falo de António Leitão Amar, o Vice-Presidente do PSD, que não é apenas Vice-Presidente do PSD, foi ele quem coordenou as equipas que prepararam as respostas, quer para a saúde, quer para a redução de impostos, que ajudou a preparar e teve um papel muito importante no desenho do programa eleitoral. Portanto, é alguém que está habituado a coordenar e a colocar-se nessa linha de combate. Portanto, admitimos que possa vir a ser Ministro da Presidência, por exemplo. Depois, ao caso do Hugo Soares, que é secretário-geral do PSD, um dos colaboradores mais antigos da Luís Montenegro, é o braço direito do líder do PSD, é alguém que já foi líder parlamentar e que tem muita experiência de parlamento, e que, portanto, tem o perfil indicado, por exemplo, para ser Ministro dos Assuntos Parlamentares. Depois há outro caso que também tenderá a ter um papel importante neste Executivo, que é o caso de Joaquim Miranda Sarmento. Joaquim Miranda Sarmento... Para as finanças, não é? Eventualmente para as finanças. Joaquim Miranda Sarmento chegou à primeira linha da política com o Rui Rio, era o Centeno de Rui Rio, se bem nos recordarmos, mas, antes disso, foi assessor económico de Cavaco Silva no segundo mandato presidencial e depois fez a transição para o Montenegrismo. Foi ele quem ajudou o Luís Montenegro a preparar o programa com que se candidatou à liderança do PSD, foi depois escolhido para ser líder da bancada do PSD, e, nesta última fase, ajudou também a desenhar o programa eleitoral, sobretudo a parte macroeconómica da candidatura da Aliança Democrática. Portanto, é alguém que, pela experiência que tem e que adquiriu, tem, naturalmente, um papel a desempenhar neste Executivo. E o CDS? Espera-se também que tenha lugar no Governo? O CDS terá seguramente uma pasta ministerial, será no Nomello à partida a ocupá-la. Há indícios que apontam em dois sentidos. O Nomello tem sido referenciado como possível futuro ministro da Defesa Nacional. Em contrapartida, também pode vir a ser ministro da Agricultura. Porquê a Agricultura? O Nomello tem feito um trabalho de afirmação nessa área, em Bruxelas, tem sido uma das vozes europeias a participar na discussão sobre o futuro da agricultura no plano europeu, e isso permitiria, ao mesmo tempo, fazer uma espécie de reconciliação com uma base eleitoral, que foi sempre muito importante na vida e na história do CDS, que são os agricultores, o mundo rural. E quais é que vão ser os principais desafios do Governo liderado por Montenegro? Tu falas num terreno minado. Quais é que são os principais desafios ainda antes da apresentação do Orçamento de Estado em Outubro? Primeiro, aquilo que já falamos, que é fazer um governo bom, de combate, e isso implica necessariamente convencer, ou um processo de convencimento de figuras que estejam disponíveis para abraçar este desafio, o que é sempre difícil porque há uma cada vez mais evidente dificuldade em atrair pessoas competentes para a política, com tudo o que isso implica, o escrutínio, os baixos salários, as horas de trabalho, e de estresse também, isso é uma dificuldade. E depois, porque há a perceção, que poderá confirmar-se mais à frente ou não, de que este Governo é necessariamente um Governo a curto prazo, precisamente porque não tem uma base sólida no Parlamento, ou seja, estando em maioria relativa, está dependente de acordos pontuais com os vários protagonistas. Temos de um lado André Ventura e do lado Pedro Nuno Santos, que já sabemos que se quererão afirmar como líderes muito fortes na oposição, e portanto o Governo da AD terá sempre essa dificuldade. Mas também para se afirmar, há aqui áreas-chave que o Governo da AD quererá resolver antes do Orçamento. Sim, e eu ligo isso ao terceiro e quarto desafio, não tem de ser necessariamente para esta ordem, mas são dois desafios diferentes. O primeiro foi a armadilha que Pedro Nuno Santos estendeu a Luís Montenegro, que é a questão do Orçamento Ratificativo. Pedro Nuno Santos fez esse desafio, e Luís Montenegro agora terá de decidir se aceita ou não negociar, desde logo, com Pedro Nuno Santos, um Orçamento Ratificativo. Isto é difícil porquê? Por dois motivos. Na direção do PSD, não havia particular vontade de fazer este Orçamento Ratificativo, porque é um processo difícil, que vai implicar um choque muito inicial logo na Assembleia da República, porque acredita-se que há margem para fazer uma série de medidas sem mexer nos tetos da despesa, e portanto reabrir a situação é complicado. Em segundo lugar, porque Luís Montenegro, se decidir dar a mão a Pedro Nuno Santos, estará a fazer uma escolha que o vai condicionar para o futuro. E isso vai colocar-se mais à frente no Orçamento do Estado, quando foi discutido, em setembro ou outubro, Luís Montenegro fica reduzido a um parceiro, e esse parceiro é Pedro Nuno Santos, que já disse recentemente que vai chumbar um Orçamento do Estado, e portanto não é ele o parceiro que Luís Montenegro está à procura. Isto é uma armadilha para a lida da ADE, um primeiro desafio imediato, porque qualquer sinal que dê, poderá sempre ser interpretado como, lá está o líder do PSD a dispensar parceiros, e a ficar afunilado na sua própria bolha. Isso é uma questão difícil para resolver. Então, falaste do terceiro e quarto desafio, qual é que é o quarto? O quarto era aquilo que tu falavas há instantes, a questão de ter de rapidamente reagir a uma série de problemas que existem e que estão identificados, a questão dos professores, a questão das forças de segurança, a questão da saúde, não nos esqueçamos que Luís Montenegro prometeu ter um plano de emergência para a saúde em 60 dias, a redução de impostos, não nos esqueçamos que Luís Montenegro prometeu dar prioridade aos mais jovens e avançar com a redução do IRS para 15% para todos os jovens até aos 35 anos, portanto esse sinal tem de ser dado imediatamente, e ainda há a questão dos mais velhos, com o complemento solidário para idosos, em que Luís Montenegro também prometeu dar um sinal imediato. Luís Montenegro tem rapidamente de pôr isso em curso se quer chegar ao orçamento do Estado em setembro ou outubro, como dizíamos, na moda de cima, com um capital de alguma popularidade, com algum brilho para, se for derrubado, e falaremos disso mais à frente, se for derrubado, vai ser derrubado como o Primeiro-Ministro, que quis fazer, que fez e que tem obra, obra aqui no sentido de medidas populares, para apresentar. Portanto, Luís Montenegro tem rapidamente, assim que tomar posse como Primeiro-Ministro, de responder a esta série de desafios que estão identificados. Já regressamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Na segunda parte, olhamos para a forma como as diferentes forças políticas se estão a ajustar à nova configuração da Assembleia da República. Esta é a Operação Papagaio. Imagine só, a população toda indo para a baixa, pensando que houve um golpe, acabou a ditadura. Uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast Plus, do Observador. Episódio 4 Andam a brincar aos co-boys. Inventou a morte de eu, não é? Podia-se inventar tudo e mais um par de botas. Um novo episódio, a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da onda automóveis. Estamos de regresso à conversa com o jornalista Miguel Santos Carrapatoso. Miguel, os novos deputados devem tomar posse na próxima semana. Pedro Nuno Santos, líder do PS, esteve esta terça-feira em Belém e à saída prometeu ser uma oposição responsável. O que é que pode ser esta oposição? Acho que Pedro Nuno Santos tem a dificuldade evidente de reencontrar-se e ajudar que o partido se reencontre neste novo papel que lhe foi atribuído pelos eleitores. Já vimos que não está disposto a deixar Luís Montenegro tomar conta da agenda mediática e política, tanto que, como dizias, apressou-se a apresentar este desafio do orçamento retificativo. E, também, antes disso mesmo, já disse que não vai votar a favor de um orçamento do Estado da AD. Portanto, não vai funcionar como uma forma de bengala de Luís Montenegro. Portanto, são mais ou menos estes sinais iniciais que tem dado Pedro Nuno Santos. E isso leva-nos ao quinto desafio. Nós falamos de quatro desafios na primeira parte. Este é o quinto. Luís Montenegro e a direcção do PSD acreditam piamente que vão conseguir fazer os primeiros 100 dias de governo a mostrar obra, a mostrar serviço, a mostrar que conseguem resolver o problema das pessoas, ultrapassando os bloqueios que possam existir e acreditam que, no orçamento do Estado, o Partido Socialista e a Pedro Nuno Santos estarão de tal forma pressionados que não serão capazes de derrubar ou chumbar esse orçamento e, portanto, de derrubar o governo. A estratégia de Luís Montenegro é feita em dois cenários ou perante a antecipação de dois cenários. Conseguir fazer estes 100 dias, vamos supor, de grande fulgor com resposta aos vários problemas que existem e chegar ao orçamento do Estado e os dois partidos, PS e Ochega, perceberem que seriam penalizados nas urnas e, portanto, não terem a coragem de derrubar ou chumbar este orçamento. É da convicção da generalidade dos dirigentes do PSD de que será Pedro Nuno Santos a ceder. Ou seja, Pedro Nuno Santos não tem pressa de ir a votos, o PS tem de se reorganizar, saberá também que se for a votos ou se derrubar agora o governo será penalizado e, portanto, vai acabar por recuar e avester-se no orçamento do Estado permitindo que ele passe. Se isso não acontecer, depois entrará André Ventura e o Chega e aí a equipa de Luís Montenegro não tem grande convicção de que André Ventura possa ceder. E, portanto, se passar esse cabo das tormentas, automaticamente ganha um prazo de validade que vai até março de 2026, abril de 2026, que é quando o novo presidente da República recupera, que já não será Marcelo Rebelo de Sousa, mas o novo, o seu sucessor, recupera o poder de dissolução da Assembleia da República. Isto é o cenário A. O cenário B é que nada disto aconteça, portanto, nem Pedro Santos nem André Ventura cedam e Luís Montenegro chega ao orçamento do Estado e percebe que não tem maioria para o aprovar e, portanto, cai logo ali o seu orçamento do Estado e, eventualmente, pode governar com dois décimos, mas creio, é a minha opinião, vale o que vale, que será preciso uma clarificação, portanto, serão precisas novas eleições e acho que também será da vontade dos próprios. Mas também pode acontecer o contrário, ou seja, pode instalar-se a percepção de que Luís Montenegro não foi capaz de sair da cabine telefónica onde se viu encurralado e, portanto, não tem condições para ser primeiro-ministro e ser dada mais votação ao Chega, por exemplo, ou ao Partido Socialista e isso é um grande risco para a D. Porque se, e isto é um dado que todos partilhamos como sendo adquirido, se é verdade que é muito mais vantajoso para Luís Montenegro governado durante dois anos com medidas muito populares que respondam aos problemas dos portugueses e dos eleitores, se isto é um dado adquirido por todos nós, não podemos considerar que Pedro Nuno Santos e André Ventura pensem o mesmo, portanto, não há um incentivo político para que os dois ajudem Luís Montenegro se perceberem que serão uma forma de prolongarem artificialmente a vida de um governo dado. Portanto, é muito provável que o próximo governo não consiga sequer aprovar o Orçamento do Estado para 2025. Não vejo e ao contrário do que muita gente diz na direcção do PSD, não vejo que haja uma saída tão aerosa a partir de setembro ou outubro. Os votos dos imigrantes trouxeram também outra novidade, eles foram conhecidos, estão a ser conhecidos agora esta quarta-feira. Augusto Santos Silva, atual presidente da Assembleia da República, não vai regressar ao Parlamento. Ele era candidato do PS pelo Círculo Fora da Europa. Isto foi uma surpresa? A partir do dia 10 de março, quando percebemos a tendência nacional em que apontava o Chega como terceira força de forma bastante consolidada e com uma votação bastante expressiva, começou a perceber-se que o círculo da imigração poderia ter algumas surpresas e a hipótese de Augusto Santos Silva não ser eleito começou a ganhar alguma força. Agora, se me perguntares se isto causa algum transtorno maior para Pedro Nuno Santos, eu devo dizer que não. Em primeiro lugar, porque Augusto Santos Silva vinha dando provas de que queria ser bastante interventivo na vida interna do Partido Socialista, que veio há dias um artigo de opinião no público onde traçava quase as linhas gerais da estratégia do Partido Socialista na oposição. Pedro Nuno Santos quer ser ele a mandar no partido e, portanto, dispensa bem os conselhos de Augusto Santos Silva, com quem, aliás, manteve ao longo dos últimos anos um debate ideológico muito vincado. Os dois estão em polos, diria, opostos da discussão que existe dentro do Partido Socialista sobre as relações à esquerda e, portanto, sem esse peso no Parlamento, sem a figura de Augusto Santos Silva que quereria afirmar-se como uma figura tutelada do Partido Socialista, isso resolve esse problema a Pedro Nuno Santos. Já falaste um pouco sobre a estratégia do PS e do Chega e a iniciativa liberal. Qual é que poderá ser o papel do partido Rui Rocha nesta legislatura? A iniciativa liberal tem dado sinais muito contraditórios. ainda antes de se conhecerem os resultados eleitorais, muita quente, veio rapidamente afirmar que não queria fazer parte de um governo, depois o Rui Rocha deu uma entrevista em que admitiu que não era essa a solução preferencial, mas não se excluía de um futuro governo, são sinais muito contraditórios, não é ao dia de hoje até a audiência de Luís Montenegro com Marcelo Rebelo de Sousa, não era esse o caminho que nos parecia mais indicado, ou seja, o governo será entre PSD e CDS, a iniciativa liberal ficará fora e portanto a iniciativa liberal será no Parlamento, no âmbito da discussão parlamentar, um parceiro ativo da AD entenderá a negociar proposta a proposta coisas que lhe sejam vantajosas, sabendo que se houver eleições antecipadas poderá ser vítima do apelo ao voto útil porque aí terá de haver uma clarificação e portanto a iniciativa liberal estando fora também fica mais exposta a essa erosão. Menos um partido então interessado em eleições antecipadas, em possíveis eleições antecipadas. Falemos agora dos partidos mais à esquerda. O Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de marcar reuniões com o PAN, com o LIBRE, com o PCP. O que é que podemos esperar destes encontros? A iniciativa de Mariana Mortágua pese embora seja interessante e compreensível não deixa de ser inconsequente pelo simples facto de Pedro Nuno Santos ter assumido desde o primeiro minuto que queria ser líder da oposição. Queria estar na oposição não queria ser parte de uma solução de poder à esquerda. Portanto, Mariana Mortágua tem a seu favor o facto de ter assumido esse papel mas desde logo temos Pedro Nuno Santos fora, como dizia, temos o PCP a agir autonomamente apresentando uma moção de rejeição ou anunciando a apresentação de uma moção de rejeição a um governo que ainda nem existe, está a correr em pista própria, melhor dizendo, e depois, sim, o PAN associou-se imediatamente a este esforço de convergência, mas também será interessante perceber o que fará o LIBRE, que ganhou agora uma voz diferente com quatro deputados, cresceu e teve um resultado muito positivo nestas eleições, dificilmente quererá aparecer debaixo da asa do Bloco de Esquerda depois de tantos anos a tentar ganhar uma autonomia, portanto, não me parece que venha desse espaço uma estratégia consertada e coerente. Miguel, podes só recordar-nos agora quais é que são os próximos passos até termos um novo governo? Então, os deputados deverão tomar posse na terça-feira, da próxima semana, a tomada de posse de Luís Montenegro, segundo os sinais que temos ao dia de hoje, só deverá acontecer na primeira semana de Abril, portanto, daqui a duas semanas sensivelmente, portanto, ainda falta algum tempo até que tudo esteja mais claro, mas em princípio o processo agora vai acelerar todo depois de Marcelo Vila de Souza ter indigitado a Luís Montenegro como Primeiro-Ministro. Será com certeza um tema para futuras histórias do dia. Obrigada, Miguel. Obrigado, Tereza. Miguel Santos Carrapatoso é a editora de Junto de Política do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Tereza Apcacis, até amanhã. do dia. E a gente vai se A upcacar do behaviors Obrigado.